Ok. Fala tangerinas, rinas, rinas. Tangerinas, rinas, rinas. É. Quantas patas tem a gata? Fala. Quantas patas? Tem a gato. Quantas patas? Tem a dog. Um pato? A dog. Fala pato. Pato. Tu viu? Como que o pato faz? Como que o pato faz? Quentas? Quantas? Aqui, Steven. Did I sound like a penguin? Steven, escuta. Agora fala a palavra assim. O rato. O rato. Roeu. A roupa. A roupa. Do rei. De Roma. Do Roma. Agora fala assim. A gata. Da gata. I. I. A. A. Rata. Rata. Agora fala assim. Agora fala assim, ó. Fala assim, Steven. Fala assim. Mó, 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 mó. Fala assim. O papai. O papai. De. De. Pedro. Pedro. Agora vai falar outra coisa mais bonita, ó. O mais difícil. Você consegue? Um, dois, i. Agora. O hipopótamo is watching you. I want to see the video. I want to see the video. Espera. Agora fala assim. O elefante. O hipopótamo. O hipopótamo. Gosta. Gosta. De. De. Ervas. Ervas. Agora fala assim. Ababá. Ababá. Do. Du, du, du. Fala assim. Do. Do, do, do. Do bebê. Do bebê. Dois bebês. Fala assim. Dois bebês. E um, dois bebês ali. Espera. Fala assim. Dois bebês. Dois bebês. Um. Um. Dois elefantes. Dois elefantes. Agora conta de um até dez. Um. Fala. Um. Dois. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Seis. Dez. Agora fala assim. O hipopótamo é azul. O hipopótamo é azul. Fala assim. O copinho é vermelho. Fala assim. Fala assim. Que cor que é o copinho? Vermelho. Fala vermelho. Vermelho. Que cor? Que cor é a salada? Esquivel. Que cor é a salada? Verde. Fala assim. Verde. Banana. Fala assim. Banana. 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 Agora escuta. Agora fala assim. Um beijo. Um beijo. Para. Para. Glória. Agora fala assim. Um abraço. Um abraço. Para. Para. Túlio. Túlio. E. Beijo. Arthur. Arthur. Agora fala assim. Manda um beijo para mim. Manda um beijo para mim. Agora você sabe quem ama você? Quem ama o Steven? Dad. E mami. Quem mais ama o Steven? Lens. 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 Agora fala assim. Lens. O que vamos fazer hoje, Steven? Play. Não. Fala assim. Brincar. Brincar. Assistir televisão. Brincar televisão. Capitão. Rocket ship. Fala assim. Agora dá tchau. Fala assim obrigado em tchau. Tchau. Fala assim. Obrigado. Obrigado. En. E. En. E. Tchau. Tchau. Para. Para. O. O. Brasil. 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 Obrigado.